A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Carlos Cardoso e eu vi aí o vídeo do pastor Marcelo, né, sobre a minha fala, sobre a questão de G-Civil e eu quero aqui dizer que eu só segui a questão dos comentários, né, se vocês pegarem o comentário da live vocês vão ver que eram as pessoas dizendo que o pastor Marcelo eu não assistia, eu não vi ele falando nada sobre isso eu já mandei um áudio pra ele e pedi perdão para ele, né, sobre a minha fala e aproveitando, irmãozinho, de tudo que tá acontecendo, né, eu vejo que o maior propósito do diabo é nos dividir ontem eu citei também o nome do pastor Sandro Rocha, sobre a questão do pastor Marcelo quem me acompanha aí teve lives passadas que eu falei muito bem do trabalho que ele tem feito é um grande homem de Deus, um grande escatologista, apesar de nós termos as nossas divergências teológicas eu acredito no que ele prega e eu creio que todos nós, Sandro Rocha, Marcelo de Cavalho, qualquer outro youtuber que está aí alertando o povo, a gente tem a mesma visão que as coisas não vão melhorar e a gente costuma, isso é costume nosso, muitas das vezes, né, e eu tô retirando aqui o pastor Marcelo de Carvalho que é um grande homem de Deus, o que ele tem falado tem acontecido, ele falou que vai acontecer futuramente ele não falou quando isso vai acontecer, eu concordo com isso também mas irmãos, não é tempo de nós nos degladearmos na internet, né, e aí eu quero pedir perdão não só ao pastor Marcelo, Sandro Rocha como a todos os youtubers que defenderam a bandeira, que lutaram pelo Brasil então, todos aí estavam com um intento bom se você for analisar, não é porque a gente vê o mundo de uma forma diferente que a gente vai agora se degladear, né, a gente vai morar no mesmo céu e eu aprendo com tudo isso, né, com os meus erros eu sempre aprendo, tenho humildade pra reconhecer que eu errei citando o nome do pastor Marcelo ontem ou como falar de youtubers, que o dono da verdade não é o pastor Carlos Cardoso não é o pastor Marcelo de Carvalho, não é o pastor Sandro Rocha e qualquer outro youtuber amigo ou não amigo, né, que acaba muitas vezes a gente citando o dono da verdade é Cristo e o que Cristo falou está acontecendo, o que Cristo disse está se manifestando e o próprio Jesus disse no evangelho de Lucas 21, 33 passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão te passar então, eu quero pedir perdão não só ao pastor Marcelo, como todos youtubers se algum dia eu ofendi, se o que eu falei não lhe agradou, né eu não sou dono da verdade, o dono da verdade é a Bíblia, né eu costumo dizer, é melhor a gente olhar pro mundo através da profecia que a gente vai sofrer menos então, Deus abençoe aí a todos eu sou amigo do pastor Marcelo, nós não somos inimigos e eu quero desejar a todos os youtubers e a todos os irmãos um feliz ano novo, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus